Você faz ideia do tamanho da bondade de Deus? Bom, acho que é impossível medir a bondade divina, mas na leitura de hoje temos um vislumbre do quanto Deus é muito bom. O rei Ezequias foi avisado pelo profeta Isaías de que precisava deixar a sua casa, os seus negócios e a sua vida em ordem, preparando-se para a morte que viria devido a uma doença. O rei não aceitou essa notícia e ele orou intensamente a Deus pela mudança do veredicto. E Deus, na sua bondade, lhe disse que lhe concederia mais 15 anos de vida. E claro, Ezequias ficou muito feliz pela nova oportunidade e sua reação veio em forma de um cântico, uma música na qual ele reconhece a salvação do Senhor e promete viver para louvar ao Deus do céu. Sabe, nós não devemos pensar que as nossas orações têm tanto poder a ponto de comover o coração de Deus e a ponto de fazê-lo mudar de ideia constantemente em relação aos planos que ele tem para nós. Afinal, algumas de nossas orações é melhor que Deus não atenda, que não sejam respondidas. E além do mais, os planos de Deus sempre são melhores que os nossos planos. Mas, certamente, devemos entender que Deus é tão bondoso a ponto de olhar e considerar com carinho, com atenção, todas as nossas orações e ficar sensibilizado com as nossas necessidades e atender o que realmente precisamos. Abra seu coração a Deus hoje em oração. Ele quer abençoar você. Abra seu coração a Deus hoje em oração.